Graças a Deus Graças a Deus, achei o amor que eu sempre pedia Eu não parava de sonhar de noite e de dia Graças a Deus, realizei os sonhos meus Graças a Deus, por esse amor que tu me deu Graças a Deus, realizei os sonhos meus Graças a Deus, por esse amor que tu me deu Eu não parava de sonhar Em um dia ter você aqui Eu só pensava em te amar Não havia hora de chegar Pra te tocar e sentir Mesmo estando dormindo Toda noite eu te sentia Você me beijando em sonhos Penetrando no meu sono No mesmo sono que eu dormiria Estreço do forró Eu não parava de sonhar Em um dia ter você aqui Eu só pensava em te amar Não havia hora de chegar Pra te tocar e sentir Mesmo estando dormindo Toda noite eu te sentia Você me beijando em sonhos Penetrando no meu sono No mesmo sono que eu dormia No mesmo sono que eu dormia Não havia hora de chegar Não havia hora de chegar Não havia hora de chegar Eu não me abriu Não havia hora de chegar Eu não me abriu Eu não me abriu Eu não me abriu O que é isso?